E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Universidade da Química e esse vídeo vai ser um vídeo muito mais de reflexão, uma espécie de um vlog. Inclusive, se vocês gostaram da ideia, eu pretendo gravar esses vídeos todos os domingos. E, enfim, cabe vocês decidirem isso e eu vejo se vocês gostaram ou não através dos seus comentários, inclusive onde vocês podem deixar sugestões para esse tipo de vídeo. Então, esse vídeo foi motivado por um comentário que deixaram aqui, o comentário do... bom, Mike T, pelo menos é esse o nome dele. A gente já vem discutindo um pouco sobre aquele vídeo lá do ex-secretário de Cultura, só que ele acabou deixando outro comentário hoje, inclusive, diz assim Aproveitando que sempre podemos aprender mais, professor, abro uma pergunta de Química aqui. Para os olhos de pessoas que não são químicos como eu, e parabéns por representar a Química. Obrigado. Lá vai a pergunta. Em qualquer elemento químico, como foi possível estabelecer uma certa quantidade exata de prótons, ou nêutrons, ou elétrons, em um átomo qualquer, sem ao menos enxergá-lo? Como foi possível quantificar esses dados? Então, Mike, essa é uma pergunta que tem que ser respondida para não químicos, e para químicos também. E eu não vou respondê-lo nesse vídeo, tá? Requer bastante detalhes. Apenas adiantando. Esse processo de evolução, de descoberta, de quantificação, é um processo indireto. A gente não consegue medir exatamente, diretamente. O que a gente tem, normalmente, é um espectro e a gente interpreta esse espectro. Então, duas técnicas, três técnicas muito importantes nesse sentido. Uma, para a gente saber o número de prótons. Um bom experimento é você verificar a frequência emitida de raio-x quando esse determinado átomo é bombardeado por elétrons de alta energia. Então, você pega ali um anodo, um material metálico, que vai sofrer oxidação, que vai perder elétrons, e você bombardeia com elétrons de alta energia. Esses elétrons de alta energia, eles acabam retirando os elétrons mais próximos ali do núcleo. E o resultado disso é que esse átomo, então, quando ele perde esse elétron, ele acaba liberando radiação e libera radiação na faixa do raio-x. Essa radiação, ela está diretamente relacionada com a quantidade de prótons. Quem propôs esse experimento, inicialmente, foi o Mosley, lá da turma do Rutherford, em 1915, se eu não me engano. E, desde então, nós temos uma relação entre a frequência de raio-x emitida e o número de prótons. Quanto ao número de elétrons, isso pode ser determinado ou não. Nós partimos do princípio de que o átomo é neutro. Se eu sei o número de prótons, automaticamente eu sei o número de elétrons. Mas, sim, a gente consegue quantificar os elétrons utilizando, dentre outras técnicas, a espectroscopia de fotoelétrons. É através da espectroscopia de fotoelétrons, inclusive, que a gente tem uma ideia de como esses elétrons estão distribuídos no átomo. É uma técnica bem poderosa. Nós temos um espectro, interpretamos esse espectro, e temos uma ideia da quantidade de elétrons. E, para saber a quantidade de nêutrons, aí é mais complicado, porque nêutrons não têm carga. A própria descoberta do nêutron foi bem tardia. Foi em 1930, 32, se eu não me engano. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Então, é muito mais complicado a gente determinar a quantidade de nêutrons. O que a gente pode fazer é determinar a massa atômica, e, a partir da massa atômica, a gente, sabendo a quantidade de prótons, essa diferença entre a massa atômica e a quantidade de prótons, nos ajuda a ter uma ideia da quantidade de nêutrons. Uma técnica que nos ajuda, nesse respeito, é a espectrometria de massas. Nós aplicamos, essencialmente, moléculas. Temos a massa molecular através dessa técnica, mas seria aplicável também átomos. Então, são algumas técnicas que nós temos. Mas, de novo, esse vídeo não é para falar sobre as técnicas, até porque eu posso estar cometendo aqui algum erro. Estou falando, simplesmente, o que veio na mente. O problema é nós, professores, e a comunidade química como um todo, não sabe, simplesmente não sabe. A forma como nós fomos educados, e aí eu não sei se isso é um problema apenas aqui do Brasil, eu acredito que não, a gente simplesmente aceita o que o professor fala. Estamos na escola desde crianças, aceitamos o que o professor fala, somos avaliados por uma prova, se a gente não colocar ali o que o professor falou, erramos, e isso tem uma punição, dependendo até, a gente pode repetir de ano, repetir a série. Então, nós crescemos dentro de um ambiente desses. E isso gera algumas consequências que podem ser bem ruins, porque chega um determinado ponto que a pessoa começa a questionar. E é justo que ela questione. O problema é que hoje nós temos uma coisa chamada internet. E tem muito maluco aqui na internet falando milhares de teorias absurdas, sem nenhum embasamento científico. Basta simplesmente o adolescente lá, o jovem, que não teve o conhecimento, o adulto também, que não teve o conhecimento adequado, sabe? Não teve aquele conhecimento com base. O professor não conseguiu explicar essas bases por qualquer motivo. Ele simplesmente se apaixona, entre aspas, se apaixona, gosta das ideias de um cara desses, de um cara que é maluco, de um cara que não segue os padrões comuns, acha que aquilo é verdade, e pronto, virou quase como uma religião. Terra-planismo é isso. A Terra é redonda, esférica, ou não exatamente esférica, formada por um geóide. Enfim, ela não é plana. O problema é que a gente não explica isso na escola. A gente fala simplesmente que ela não é plana. O aluno aceita. Chega um determinado ponto, e é quase que intuitivo achar que a Terra é plana, porque você vê realmente uma coisa plana, ele começa a questionar isso. Aí aparece alguém que fala, não, a Terra é plana sim, tudo isso que te contaram foi mentira. E ele acaba seguindo esse cara, e por isso nós temos milhões de pessoas, por exemplo, acreditando na Terra é plana. Quando eles fizeram um congresso deles, ano passado, em quantidade grande de pessoas, que esteve presente, eu acabei comentando sobre isso lá na minha página no Facebook, perguntando onde nós erramos, e um rapaz comentou, olha professor, nós erramos porque a gente falou, mas não explicou a origem, não explicou como. E isso acaba gerando essas consequências. Eu ainda não ouvi ninguém questionando se átomo existe ou não existe, mas daqui a pouco vai aparecer, se já não apareceu, ele só não ganhou notoriedade ainda, mas vai aparecer. As pseudociências acabam nascendo disso, pessoas que não têm um conhecimento científico embasado, não sabem exatamente de onde vieram aquelas coisas, escutam alguém falando qualquer besteira, acham que esse cara é legal porque não segue o padrão, segue o cara e pronto. Ele criou ali, como eu falei, um círculo quase religioso, o que é muito, muito prejudicial. Mas voltando à questão do prótons, elétrons, nêutrons, o grande problema, como nós, professores de química, é que às vezes nós ensinamos muitas coisas que nós não sabemos a origem. E isso já gerou um ciclo vicioso. Nós não aprendemos isso no ensino médio, na graduação em química nós não aprendemos, porque algumas coisas talvez nem os nossos professores sabem, e acaba que essas coisas fundamentais, por exemplo, de onde que vem o número de avogado, porque sai especificamente lá o 6,02, alguma coisa, vezes 10 a 23. Sabe, esses números, essas coisas que nós assumimos como sendo verdadeiras, acabam sendo não questionadas, e quando são, de fato, questionados, justamente questionados, o professor não sabe responder. Isso é um problema sério. A forma como nós estudamos, nós seguimos, essencialmente, livros. Eu gosto muito de livros acadêmicos. Só que um livro acadêmico é igual a um livro didático. Nós não chamamos de livro didático, mas, essencialmente, é um livro didático. No sentido que ele tem uma sequência de conhecimentos que nós utilizamos para dar aula, que nós precisamos cumprir dentro de um determinado prazo, e essas coisas mais básicas acabam sendo deixadas de lado. Isso acontece na graduação, isso acontece no ensino médio. E quando o aluno questiona e a gente não sabe responder, falamos, ó, é assim porque é assim, fizeram experimentos, sempre fica essa coisa nebulosa, não conseguimos dar uma resposta adequada, acaba deixando algumas falhas fundamentais na formação, pelo menos eu olho dessa maneira. Eu aprendi muita coisa aqui com a Universidade de Iraquímica, coisas que eu descobri, que eu acabei lendo, fora dos livros convencionais. Eu gosto muito de livros de divulgação científica, eu acabei produzindo material em vídeo aqui para o canal sobre inúmeras coisas que eu não sabia, já na posição de professor. Por exemplo, o diagrama de Pauling, que não é de Pauling, é o diagrama lá do Paul Fang Yi, que foi utilizado apenas como recurso mnemônico. Então, assim, você pode criticar bastante o diagrama de Pauling, não há problema nenhum, porque ele não é exatamente científico, nem de Pauling ele é. Ele é apenas um recurso de memorização, é um macete, nada mais do que isso. Então, ele vai ter suas falhas. Ele é prático ali dentro de um limite, mas ele não passa de um macete. Esse é o tipo de informação básica, fundamental, que eu acho que deveria estar presente nos cursos de licenciatura em Química, que quando o professor ensina isso no ensino médio, tem que deixar isso claro para os seus alunos, mas que a gente acaba não sabendo, a gente acaba não aprendendo. E, como eu disse, eu aprendi muita coisa aqui produzindo material do Universidade de Iraquímica, eu falo tranquilamente de ânimos de metais alcalinos, sabendo que eles são publicados, tem material na literatura falando desse tipo de ânimo, não é pseudociência, não é mentiras a esse respeito, não, de fato. Temos ali estrutura cristalina, são feitos em condições mais complicadas, não é tão fácil quando fazer um sódio mástico, por exemplo, mas eles existem. E toda vez que eu aprendo uma coisa nova sobre isso, e eu acho que vale a pena, eu publico aqui no canal. Então, como que a gente obteve os prótons, elétrons, nêutrons, uma maneira é essa. Só que isso é um dado que nós temos hoje, são técnicas novas, técnicas contemporâneas. A tabela periódica é de 1869, a tabela de Mendeleev, ali na segunda metade do século XIX. Como que naquela época ele sabia, por exemplo, os pesos moleculares, que era o termo utilizado. É óbvio, o conceito ali não é de número de massa. Aquele número que ele tinha, não tem a mesma interpretação que nós damos hoje, que podemos associar ao número de massa, massa atômica é uma coisa, e o número de massa é outra. O que está na tabela periódica é a massa atômica. Mas a gente faz uma associação desse valor com o número de massa, e dá a interpretação da quantidade de prótons e nêutrons presentes no núcleo. Mendeleev não tinha essa informação. Na época já existia, sim, o conceito de átomo, mas o elétron só ia aparecer na virada do século XIX para o século XX, a figura do elétron. Então, sim, a interpretação que ele dava era outra, era simplesmente massa, massa relativa. O cálcio, que tem número de massa atômica 40, e o hidrogênio em massa atômica 1, aproximadamente, significava que a massa relativa do cálcio era 40 vezes a massa relativa do hidrogênio. Mas como que ele obtinha esse número? Inclusive, isso foi um dos pilares para a montagem da tabela periódica. Em um determinado momento, esses números foram recalculados, foram redefinidos, e ficou mais fácil para ele montar a tabela periódica. Como que se tinha essa informação no século XIX? Informação que a gente tem até hoje. A gente corrige um pouco esse número, mas não muda drasticamente o número. Eu não sei. Eu, sinceramente, não sei. Não tive essa informação nos livros didáticos, nos livros de graduação, não tive essas informações nas minhas aulas de licenciatura, de metodologia. Acabou que nunca li nenhum livro a esse respeito. Eu não sei dizer, eu acho isso fantástico. Acho quase que mágico, entre aspas, eles terem acesso a esse número, mas eu não sei explicar, infelizmente. Se um dia eu encontrar isso em algum livro, procurar em uma fonte confiável, achar em um artigo, com certeza, eu publico algo aqui na Universidade de Era Química. Inclusive, você deve saber. E se você sabe, deixa aqui nos comentários. Pode estudar também na produção de um vídeo. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. Gostaram? Acharam válida essa reflexão? De que às vezes nos falta a base, falta a base para aquele que ensina? Às vezes eu acho que me faltam conhecimentos básicos. Eu falo por mim. Mas você, como professor, concorda com isso? Às vezes sente falta de alguns conhecimentos básicos? Deixe aqui nos comentários. Se acha que essa minha ideia, se esse conjunto de reflexões faz sentido, deixe aqui nos comentários. Se acha que eu falei besteira, também pode deixar aqui nos comentários, desde que, obviamente, seja educado. Enfim, deixe aqui a sua opinião. Então, se gostaram do vídeo, dê o seu like. Se acha que vale a pena, compartilhe esse vídeo. E se gostaram desse formato de vídeo, bom, quem sabe, então, pelo menos nos próximos domingos, teremos mais vídeos desse tipo. Então, preciso de sugestões de temas. Tá certo? Então, muito obrigado. Ah, é óbvio, não se esqueçam de se inscrever na Universidade de Hora Química. A meta em 2020 é chegarmos a 100 mil inscritos. Talvez não chegue. É um número muito grande. Mas, se cada um de vocês que já está inscrito me ajudar compartilhando esse vídeo, indicando a Universidade de Hora Química para algum colega, com certeza, a gente chega nesse 100 mil. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.